Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Está rolando nos grupos de WhatsApp e outros aplicativos nas redes sociais uma mensagem atribuída a um ex-colega da Unicamp criticando as vacinas. Eu quero acreditar que não seja ele, pois está prestando um enorme desserviço à saúde pública nesse país, mas não só ele, infelizmente. Neste áudio ele afirma, sem apresentar nenhuma evidência científica, além da própria opinião baseada em achismos, que as vacinas de Oxford e da Rússia podem alterar o nosso DNA, a nossa informação genética e que as pessoas devem fugir dessas vacinas. Não é verdade, gente, é mentira. Ele diz que as pessoas correm risco de serem infectadas pelo coronavírus se tomarem a Coronavac e que se tomarem a vacina, o máximo que vai acontecer é pegar Covid-19, mas pelo menos a informação genética não será editada. Não é verdade que as pessoas serão infectadas pelo Sars-CoV-2 se tomarem a Coronavac, porque a Coronavac é uma vacina que usa uma plataforma de vírus inativado, um vírus morto, incapaz de se replicar no corpo humano e ele sabe disso muito bem. Pelo menos ele concorda que as vacinas de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna são seguras e não editam o DNA. Um discurso de quem não acredita em evolução natural, mas acredita em edição genética, edição de DNA, realmente dá um nó na minha cabeça. Nesse áudio ele comenta que a população mais idosa, com comorbidades, pode se arriscar a tomar a vacina, principalmente a Coronavac, pois não vão ter filhos mesmo, dizendo que se tomarem e tiverem efeitos colaterais adversos, já estão no fim da vida mesmo. Horrível. Ele afirma também que quanto mais jovem, mais saudável, menos indicado tomar a vacina. Aí eu pergunto, como vamos sair da pandemia sem uma alta cobertura vacinal? Como vamos atingir a imunidade coletiva? Com cloroquina? Com ivermectina? Vamos deixar acontecer em todo o país o que está acontecendo em Manaus, onde falta até oxigênio para os nossos bebês prematuros? Nesse mesmo áudio, a em verdade conta o número de crianças que morreram em virtude da Covid-19, sendo que ele diz que não tem óbitos entre crianças. Segundo ele, poucas crianças tiveram complicações. Segundo ele, não há relato fidedigno de criança que morreu no Brasil. É praticamente zero, diz ele. É um absurdo, gente. Não é verdade e eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Se ele não está nem por dentro do número de mortes de crianças em virtude da Covid-19, como ele pode afirmar que as vacinas alteram o nosso DNA? Então vamos trazer dados aqui, até para rebater outros vídeos e outros áudios de outros profissionais afirmando que as vacinas da Pfizer e da Moderna também vão alterar o nosso DNA. As vacinas para Covid-19 que estão sendo aprovadas para uso no Brasil e no mundo não vão alterar o nosso DNA, não vão alterar o DNA das pessoas, não vão causar defeitos genéticos, não vão causar câncer, não vão causar mutações que podem ser, por exemplo, passadas para próximas gerações, não vão apagar os genes que supostamente fazem as pessoas acreditarem em religião, não vão apagar os genes que fazem as pessoas sentirem atração pelo sexo oposto. É preciso conhecer um pouquinho mais, gente, sobre o espetacular mundo da ciência, da bioquímica, da biologia molecular e de toda a fantástica tecnologia de engenharia genética envolvida na preparação dessas vacinas. É preciso estudar e confirmar as informações antes de espalhar mentiras para uma população que está desavisada, está ávida por informações corretas, está ávida por informações com ética, com transparência. As nossas células contêm a membrana plasmática, dentro dela tem o citoplasma e lá dentro tem o núcleo, onde está o nosso DNA, o nosso código genético, lá bem dentro dos núcleos das células, bem protegido por uma outra membrana, a carioteca. Vou tentar fazer uma analogia muito simples mesmo. Imagine um banco, você entra no banco, seria o mesmo que entrar nas células. Aí lá dentro do banco, que seria o citoplasma, você faz várias coisas, conversa com o gerente, vai no caixa, mas você não tem acesso ao cofre do banco, que é onde está o bem mais precioso do banco, que é o dinheiro. O cofre do banco seria como o núcleo da célula e todo o dinheiro dentro do cofre seria o nosso DNA. Para entrar no cofre você precisa do gerente e precisa de um código ou uma chave. Para entrar no núcleo das células você também precisa de uma substância chamada plasmídio, que seria tipo o gerente do banco e precisa também de um código de proteínas que o plasmídio carrega como se fosse uma chave para entrar no cofre. As vacinas de vírus inativado ou atenuado nem passam perto do núcleo. As que usam proteínas típicas do agente causador da doença para despertar o sistema imune também nem passam pela membrana plasmática, fazem o trabalho por exemplo do lado de fora da célula. As vacinas de RNA mensageiro já trazem a informação pronta para ser traduzida em proteínas lá dentro do citoplasma. Então basta o RNA mensageiro no citoplasma para que a proteína que ele codifica seja produzida. Não precisam passar pelo núcleo, não tem contato com o DNA da pessoa vacinada. O DNA ele fica lá, trancado na carioteca, protegido e o princípio ativo da vacina passa longe dele. Apenas as vacinas de DNA precisariam ter acesso ao núcleo, mas não é tão simples entrar no núcleo das células e nenhuma dessas vacinas tem essa plataforma de DNA. Para entrar no núcleo, nós precisamos dos plasmídeos, que eu já falei, que nada mais são do que moléculas de DNA com fita dupla, são moléculas circulares, de DNA circulares. O plasmídeo seria o gerente do banco com a chave para entrar no cofre. Então o plasmídeo ele tem que ser montado como uma sequência que funcionaria como uma chave para ele ter acesso ao núcleo da célula, que tem um acesso super restrito. Então essa tecnologia não faz parte de nenhuma das vacinas aprovadas para a covid-19. E uma condição absolutamente primordial para que vacinas de DNA fiquem prontas um dia e sejam liberadas, por exemplo, para o tratamento da covid-19 ou eventualmente outras doenças, é garantir que o plasmídeo não vá se incorporar no genoma das nossas células. Porque esses plasmídeos começaram a ser testados há décadas, agora não foi ano passado não. E todas as futuras vacinas baseadas em DNA terão que realizar testes rigorosos sobre a localização e a possível incorporação dos plasmídeos no DNA, seja no ponto de injeção ou em células de outros órgãos no corpo. O plasmídeo, sendo incorporado ao DNA, seria como se o gerente do banco fosse incorporado às cédulas de dinheiro, uma vez que ele entra no cofre. Então mesmo entrando no cofre, não quer dizer que as cédulas vão se incorporar no material genético do gerente do banco. Mesmo o plasmídeo entrando no núcleo não quer dizer que ele vá se incorporar ao DNA, é preciso estudar. Há uma enorme quantidade de estudos, por exemplo, que avaliam a presença de plasmídeos em um conjunto de tecidos coletados em diversos momentos, assim, de vários dias até vários meses, né? Após a administração daquela candidata vacinal sendo estudada. Mas sempre em testes pré-clínicos, né? Que são feitos, por exemplo, em vivo, em mamíferos, roedores, como hamsters, ratos, camundongos, né? E eles analisam a presença do plasmídeo, por exemplo, tecidos de sangue, do coração, do cérebro, do fígado, do rim, da medula óssea, dos ovários, do pulmão, do baço, enfim, mesmo no músculo no local da administração. Esse senhor fala baseado em achismo, né? Sem falar em evidências científicas, sem colocar evidências científicas que comprovem as afirmações dele. Quando todas as evidências científicas acumuladas até o momento mostram que as vacinas contra a Covid-19 são seguras. Essas vacinas, como a de Oxford, da Rússia, da Janssen, elas são baseadas na tecnologia de vetor viral recombinante e usam apenas um pedacinho, um fragmento do material genético do vírus colocado na forma, né? Numa plataforma de adenovírus, que é um vírus que causa resfriado em chimpanzé ou em seres humanos. Eles não entram no núcleo, eles não afetam o nosso DNA. Se isso fosse verdade, o vírus SARS-CoV-2, que também entra no núcleo e ele coloca o material genético dele lá todo dentro do nosso citoplasma, ele alteraria o nosso DNA com muito mais facilidade. Então, não existe plausibilidade científica nas afirmações que esse áudio que circula nos grupos de WhatsApp. Com relação à morte de criança, gente, eu peço a vocês que acessem o site do Ministério da Saúde no seguinte link, aí eu vou ler aqui, tá? Https, dois pontos, barra, barra, coronavírus.saude.gov.br, barra, boletins, traço, epidemiológicos, tudo sem acento. Mortes de crianças, olhem lá o boletim epidemiológico número 44, que cobre todo o ano de 2020 até a semana 53. Tem dados atualizados em 4 de janeiro de 2021, às 12 horas, sujeitos a revisões. Olhem a página 35, a tabela 8. Óbitos confirmados por Covid-19. Crianças abaixo de um ano, 373. Crianças de 1 a 5 anos, 189. Crianças de 6 a 19 anos, crianças e adolescentes de 6 a 19 anos, 641. Não especificados, menos de um ano. Óbitos, 742. São doenças respiratórias ainda não especificadas, tá? Menos de um ano, 742. De 1 a 5, 417. E de 6 a 19, 817. Em investigação, menos de um ano, 30. De 1 a 5, 11. 6 a 19, 22. Como crianças e adolescentes não morrem de Covid? Vejam o número aqui. 373 abaixo de um ano. 1 a 5, 189. 6 a 19, 641. Óbitos confirmados por Covid. Então tirem suas conclusões com relação a esse áudio, repleto de inverdade, gente. Vamos defender as vacinas como nossa melhor ferramenta de saúde pública para sair dessa pandemia. Todas as vacinas, a Coronavac, que foi trazida pelo Estado de São Paulo e pelo Butantan, assim como a Covishield, né, que está sendo trazida pelo governo federal com a Fiocruz e outras vacinas como a da Pfizer, da Yance, da Gamaleia, da Rússia, todas essas vão ajudar a nos tirar da pandemia. Todas elas vão ser importantes e nós precisamos de milhões de doses para toda a população. As vacinas têm a função de proteger a coletividade. Vamos defender a ideologia de proteger a vida. Vamos respeitar, né, defendendo a liberdade de manifestação sempre, mas combatendo as mentiras e as fake news contra as vacinas. Fiquem bem.